Aeroportos são espaços muito estressantes, mas também são um espelho mágico para outras pessoas e culturas. Em um aeroporto, por exemplo, a gente encontra todo tipo de gente, inclusive algumas pessoas que são meio estranhas e que não possuem intenções muito boas. Estão entendendo o que eu tô querendo falar, né? Bom, às vezes essas pessoas esquecem ou são pegas carregando objetos que, olha, são bastante duvidosos, viu? E é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes de a gente começar, não esquece, já vai deixando seu like aqui embaixo. Se você ainda não faz parte da família, deixa eu te convidar, tá? Tem vídeo todos os dias aqui no canal e é todo de uma coisa diferente com certeza. E agora, abra sua mente, expanda ela. Porque hoje nós veremos as 5 coisas estranhas encontradas em aeroportos pelo mundo. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Pão! Nos filmes de assalto, alguém sempre tem uma ideia brilhante e fora da caixinha que resolve todos os problemas e qualquer situação também, né? E bom, é uma pena que algumas dessas ideias não funcionam porque, sinceramente, elas, né, são muito originais, entendeu? Esses ladrões alemães, por exemplo, tiveram a incrível ideia de transportar dinheiro usando pães. Pão mesmo, sabe? Porque a gente come de manhãzinha. Bom, eles enrolaram todas as notas e colocaram num papel alumínio e aí colocaram os bolos de papel alumínio dentro dos pães. E, né, ah, também teve croissant, tá? Só pra deixar o café da manhã mais top. Isso é, eles acreditavam que iam passar pelo método de segurança da Alemanha ali, muito tranquilo, né? Na cabeça deles, deve ter parecido muito genial e, com certeza, passaria sem ninguém perceber. Mas não funcionou e todos foram presos. Pelo menos, eles ganham vários pontos pela originalidade, né? Porque esse aí, olha, foi tirado da caixa de Pandora, viu? Porque vamos combinar, família. Uma ideia de colocar dinheiro no pão, cara, eu nem tenho sobrando pra fazer isso, então... Os dinheiros eu só coloco nos boletos mesmo pra pagar. Fazer o quê? Cobra. É claro que uma proibição de animais não vai impedir as pessoas de levá-los das mais várias formas, né? Tem a história, por exemplo, de um cara que decidiu levar uma quantidade absurda de peixes em sua mala. Um outro cara que decidiu colocar os peixes em sacolas ali, sacos, né? E então nos seus bolsos. Só pra transportar, né? Outra forma péssima e nada agradável pra ninguém, principalmente pro próprio animal, que foi essa daqui que vocês vão ver agora. No aeroporto de Miami, alguém teve uma brilhante ideia de encenar o filme das cobras no avião e levou uma piton dentro de um saco, família. E se você tá se perguntando aí, bom, o saco não estava solto na bolsa da pessoa, não. Mas ele estava amarrado e colocado ali dentro de um HD externo vazio. Não tinha nada por dentro do HD externo, era só aquela carcaça, sabe? Então a pessoa colocou o saco lá dentro e já é, homens. Bom, a polícia se envolveu e o departamento de vida selvagem surgiu pra pegar o pobre do animal, né? Eu não preciso nem pedir pra que ninguém faça isso, certo, família? É muito errado. O pior de tudo é que a mulher responsável estava tentando viajar pra Barbados. Então, o que seria uma viagem de mais ou menos 4 horas ali de duração, seria com certeza, né, uma coisa muito estressante pro animal. Bom, pelo menos deu tudo certo, o animal foi resgatado e a mulher teve que responder por isso aí, né? Anistia e criança de 8 anos Anistia Internacional é uma organização não governamental defensoras dos direitos humanos em todo o planeta. Em uma de suas ações, visando trazer atenção pro número crescente de tráfico humano, eles decidiram colocar uma moça em uma maleta transparente, em um aeroporto na Alemanha, com um monte de adesivos informando e avisando sobre o conceito. Olha só a pegada do negócio, né? E bom, isso não é nada estranho, pois aparentemente é uma forma comum, apesar de pouco eficiente, de se traficar pessoas, família. Em 2015, por exemplo, um menino de 8 anos da costa do Marfim foi encontrado pela polícia espanhola dentro de uma maleta e só foi revelado por conta do raio-x. Sabe aquele negócio que muita gente fala, ai, que inconveniente ficar na fila, ter que passar a mala? Pois é, a classe salva vidas, viu? É, família, ele estava sendo levado pra dentro da Espanha, direto do Marrocos. E sabe-se lá qual seria o destino da criança. A gente só imagina quantas outras pessoas já provavelmente tiveram o mesmo destino, né? E olha que não conseguiram ser pegas, ser salvas ali numa situação dessa. Bom, então é bom que a Anistia Internacional esteja alertando as pessoas a essa questão, porque isso realmente existe no mundo, viu? Agora vem cá, o que você faria caso visse uma pessoa, no caso da moça lá numa mala transparente, fazendo essa ação e você não soubesse necessariamente que é uma ação de conscientização, hein? Difícil, eu acho que eu entrei no desespero só de ver uma pessoa numa mala, poxa. Bomba Imagina a tensão aqui, família. Sussurros são feitos de alguém no aeroporto em que você está. E isso acontece porque, na verdade, tem uma bomba em sua bolsa. É, com alguns murmurinhos mais altos você confirma a informação. E parece que o seu voo vai ser atrasado em alguns minutos ali, viu? Bom, 20 minutos depois, a conclusão era um alarme falso, já que a bomba não era de verdade. Chegando em casa, você vê fotos do artefato explosivo e descobre que a bomba mais parece aquela que os TNTs que o Coyote usava contra o Papalégua, sabe? Vai explodir tudo. Bom, pelo menos vai explodir muita coisa, né? Foi o que aconteceu no aeroporto internacional de Ureire, em Chicago, onde a TSA parou todo o movimento na checagem de segurança por 20 minutos. Isso devido ao que eles consideraram uma réplica improvisada. Ela foi avistada em uma bolsa por um dos passageiros. E até mesmo o departamento de bombas da polícia de Chicago teve de ser envolvido ali naquela situação pra checar o que era aquilo, né? Afinal de contas, é melhor você saber que é uma réplica, mas agir como se fosse verdadeira, do que só falar, ah, deve ser réplica aí. Em instantes, nada será como antes. Olha aqui uma dica agora pra quem estiver andando de avião, viu? De forma alguma ande com algo que parece explosivo, tá? Já que até é um objeto mais inofensivo, se tiver o formato certo, vai sim confundir todo mundo. E a galera do raio-x vai falar, hum, deixa eu ver o que é isso aqui. Temos uma situação complicada, rapaz. Pode ser uma sombrinha, mas pode não ser. Pode ir muito complicado, né? Bom, pelo visto aí, nem mesmo um TNT parecido com um desenho animado escapa de uma situação dessa, né? Bola de canhão Sabe quando você tá viajando e aí encontra um souvenir que precisa levar pra casa? Porque é uma parada top? Normalmente dá bom, porque o objeto é alguma coisa pequena e inofensiva. Como uma concha, por exemplo, algo que remeta à cidade que você tá viajando. Mas no caso desse cara, ele decidiu levar uma bola de canhão. Vocês não ouviram isso errado não, família? Realmente o pessoal falou assim, nossa, uma bola de canhão, né? Acho que eu vou levar pra casa. Olha que ideia sensacional, né? Bom, a história é bem inocente e se passou em 2012. Um mergulhador acidentalmente encontrou uma bola de canhão, daquelas usadas por piratas mesmo, tá? Sabe? Enquanto você tava explorando ali, vi um outro navio, vi... Foi a sonoplastia aqui de guerra de navio, tá? Bom, então ele decidiu levar a bola em sua viagem ali enquanto voltava pra casa. O que não seria um problema tão grande se ele não tivesse voltado de avião, né? O controle de segurança imediatamente notou o item circulando em suas malas e pediu pra verificar. Então, se deparando com o tal do artefato. O homem explicou toda a história, mas o controle de segurança decidiu que o item era possivelmente perigoso. Já que poderia explodir ou alguma outra coisa pior, né? E o impediram, obviamente, de levar a bola pra casa. O pior disso tudo é que não foi uma simples questão e tomar a bola. Já que, como era um artefato possivelmente explosivo, tiveram de evacuar a área pra evitar qualquer tipo de acidente. E 300 pessoas tiveram seus voos atrasados no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale. É, família, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Braba a situação! Ainda bem que eu nem voo muito também, porque se eu voasse muito e tivesse uma situação dessa, Nossa, eu ia traumatizar, cara. Eu ia falar, você é louco, tio. Uma bola... Eu tô vindo aqui viajar, não trago nem água porque não pode líquido. Aí você vem aqui com uma bola de canhão, você tá tirando, né, cara? De espaço aí, ó. DHL, FedEx, entendeu? TNT. Ou, usa algum meio aí, cara. Não vai levar isso num avião, né? Mas, família, então, essas foram as cinco coisas estranhas encontradas em aeroportos. Se você tem alguma história esquisita de aeroporto, bom, escreve aqui embaixo. Vamos compartilhar com a família, tá bom? Não esquece que amanhã tem mais vídeo, porque tem vídeo todos os dias aqui no canal. Então, a gente se vê amanhã. Um abraço e até lá. Valeu!